Queria passar para uma parte da ralação, o que é, porque sempre tem essa coisa, nossa, a banda está lá fora, que incrível, não sei o quê. E eu acho que, talvez aqui no Brasil, por não ter um circuito, pelo menos nesse universo indie, rock, você não tem um circuito tão estruturado, onde justamente isso, você faça seis shows, sete shows em uma semana. E o que o Adriano chegou a comentar, não quero nunca mais isso e tal, mas acho interessante, sei lá, casos ou também um pouco de como cada um de vocês se sentiu nesse processo, tanto pelo aspecto do esgotamento como, ao mesmo tempo, e, por outro lado, o aspecto de o quanto faz evoluir o show de vocês, o ao vivo. Porque isso eu sinto que as bandas brasileiras, nesse sentido, elas carecem um pouco quando elas ficam só no Brasil, nesse circuito mais limitado, que acho que agora, recentemente também, a gente está vendo uma mudança interessante, estão se abrindo mais circuitos, estão se abrindo mais possibilidades, mas não tem essa intensidade do ao vivo. E o que eu vejo com as bandas que conseguem ir para fora e entrar nesse circuito com essa carga de shows, quando elas se retornam, elas se retornam em um outro patamar. Não, sem dúvidas. Acho que a relação faz parte. Se fosse fácil, seria uma bosta, eu acho. Seria muito chato, porque você tem que ter desafios, você tem que ter objetivos e conquistas. E, lá na Europa, nos Estados Unidos, realmente tem circuito, a gente toca de segunda a segunda. Tem vezes que a gente pega aí 12 dias, show toda noite. Mas tem esse lado também que a gente se cuida, sabe? A gente poderia ter perdido aí a saúde para drogas, álcool, sexo sem proteção, coisas assim, né? É muito... É, drogas sintéticas. Sonic Youth. Mas acho que é isso, você tem que se cuidar, porque tudo é muito fácil. Onde você chega é tapete vermelho, todo mundo quer te pagar um goró, quer te dar alguma coisa. Se você não tiver... É, se você não tiver essa... Esse foco, realmente, né? De você se preparar para chegar na hora do show e você ter energia suficiente para apresentar. Porque, meu, a galera está vendo Sepultura pela primeira vez, estamos lá na Filipinas, não sei aonde. E tem essa também, né? Você vai para Filipinas, está no avião não sei quantas mil horas, chega lá para fazer um show, fuso horário absurdo. Então, você tem que realmente se cuidar para isso, a sua alimentação é importante, né? Exercício. O Derek, né? Nosso vocalista, meu, falei, a gente toca de segunda a segunda, ele não perdeu a voz nunca, porque ele é muito disciplinado, faz os seus aquecimentos e tudo mais, porque é uma música realmente que demanda, né? O nosso estilo de música, a gente está sempre no extremo, né? Sempre... E quanto mais a gente estiver ali mesmo, mais faz sentido, né? O show e essa troca de energia que a gente tem com o público, né? Seja ele no Japão ou na Colômbia, seja lá onde for, na Índia, né? Já fomos para tanto lugar que você vê todo mundo com a mesma camisa preta, mas as carinhas são todas diferentes, né, meu? Lá todo mundo lhe empuxado, outro aqui mais escurinho, outro aqui mais branquinho, mas todo heavy metal se veste tudo igual, né, meu? E está ali agitando a cabeça e tudo. Então, além do mais, é um processo de aprendizado, aprendizado, como você falou. A banda, a cada show, realmente melhora a equipe, né, que acompanha a banda também, fica mais entrosada, as coisas vão acontecendo, os grandes festivais que a gente faz, como Castle Donington, Rock in Rio, etc., são tempos muito bem definidos, né? A banda vai entrar às 17h58 e vai ficar no palco até 16h58, 18h58, enfim. São, assim, espaços e você tem 15 minutos para fazer a troca de palco e é tudo muito bem organizado, muito profissional. E é esse nível, né, que aqui no Brasil demora muito, né, e até hoje é um pouco difícil, né, mas hoje a gente tem o know-how, tem grandes empresas de luz e som, né, a equipe técnica, né, sabe falar um inglês, se comunicar com uma galera de fora. Então, acho que essa troca também de a gente ir para lá e as bandas virem para cá também é muito importante, né, de você ver um, sei lá, um Guns N' Roses de perto, né, ou um Buddy Guy, você vê o cara ali tocando, você vê, você tem uma outra, uma outra sensação, né, aquilo que é verdadeiro mesmo, né, essa experiência de você ir em um concerto, de vir em um show. Muito legal saber também quanto que o cara está pagando no ingresso, de onde que ele veio, pegou ônibus, se ele vai ter uma grana para comprar uma camiseta, qual que é a situação política ou econômica do país. Então, isso tudo ajuda a gente sempre a fazer um show melhor, né, de melhorar a estrutura da banda, o conforto da banda também para viajar, que é importante, né, para que a gente se cuide e na hora do show a gente esteja realmente 100%, né. E é isso, acho que isso aí é... Eu sou o contrário, né, eu já não sei se eu conseguiria viver sem essa doideira de ficar viajando, sabe. É uma coisa assim que faz parte do nosso DNA, vamos dizer assim, né. O Sepultura não é uma banda de rádio, não é uma banda de TV ou de tema de novela, né. A gente nunca fez uma balada ainda, mas quem sabe. Então, a gente, né, é banda de palco mesmo, de show, o fã do Heavy Metal é muito fiel, ele realmente quer ter o CD, ele quer ter o vinil, ele quer ter a camiseta, coleciona tudo isso, passa para o filho, para o neto, né, de geração em geração. E isso é muito legal ver, o próprio público do Sepultura, né, mais de 30 anos, você vê a galera que acompanha desde o começo, já traz o filho, né, e é muito legal isso de ver que é uma coisa de família mesmo, né. Pode não parecer, mas é muito família, realmente. É uma barulheira muito bem organizada. Então, é meio uma loucura, porque, como eu disse, né, o Cansei era uma banda de tocar o puteiro, de ficar bêbado, daí fomos embora. Ah, vai lá fazer turnê com o Diplo. O Diplo, e é isso que eu até estava falando com ele, o Cansei era uma banda que não tinha um estilo. Ah, é uma banda de rock, ah, é uma banda de eletro, ah, é... Mano, era uma banda que não... A primeira turnê foi com o Diplo, ele ia lá discotecar, a gente tocava, daí ele ia lá discotecar, daí tocava o bonde do rolê. Era uma loucura. Tipo, três coisas que não tinha nada a ver, mas, no fim, todo mundo ficava bêbado e dançava. E era uma... Assim, foi um mês e meio de turnê, era uma garrafa de vodka todo dia. Assim, depois de um mês e meio, eu não sabia mais... Primeiro, a gente ficou engordei uns oito quilos, assim. Tipo, tem foto do primeiro dia da turnê e do último, assim, está todo mundo com a cara redonda, assim, sabe? Tipo, com o olho esbugalhado, assim. Daí, já emendou. A gente saiu dos Estados Unidos, foi fazer uma turnê na Europa com os festivais de verão também, tocando com umas bandas que não tinham nada a ver. A gente tocou com o Prodigy, daí depois tocou com Câmera Obscura, e as pessoas, tipo... E, assim, bebida, 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 bebe, 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 todo dia bebe, bebe, bebe. Daí, a gente me deu uma turnê com o Lady Tron. Bebida, 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 bebida. Chegou em 2008, no fim de 2008, a gente estava na Austrália. Daí, todo mundo, é, vamos para a praia. Daí, eu falei, vamos para a praia. Daí, eu tirei a roupa, olhei no espelho, eu não vou para a praia, nem fudendo, mano. Nossa, eu tinha engordado 20 quilos em dois anos. De quê? De não dormir, de ficar virado, de beber uma garrafa de vodka todo dia, porque é bebida de graça, bebida de graça, é. Daí, não foi bom. Daí, em 2009, eu resolvi virar, vou virar, tipo, crossfiteiro da turnê. E daí, começou a treta da banda. Porque, tipo, o Adriano não bebe mais, ele ficou chato. Daí, o Adriano vai na academia todo dia, ai, que saco. E daí, esse foi um dos motivos que começou a rolar treta na banda, mano. Porque eu parei de beber, eu parei de beber e virei a pessoa chata. Ah, ele é chato, né? Então, assim, eu acho que o, quando você entra nesse esquema de fazer muita turnê, aí deve ser sempre igual. No começo, essa doideira, porque você tem camarim todo dia, tem show todo dia, tem bebida de graça, que você, não, você tem que saber dosar. E o início, e o início é muito enrolação, né? Você não tem o tapete vermelho no início. É aquilo que você falou, né? A primeira turnê, era assim, eu era baterista. Querido, vai lá pegar a sua bateria no ônibus, vai levar a bateria no palco, você vai montar a sua bateria, você vai ajudar o cara a botar o microfone onde você acha que tem que ser, e, tipo, você acabou o show, você vai desmontar rapidinho, porque já vai ter outra banda. Nossa! Não, assim, demorou até ter um hold, demorou uns dois anos, era dois anos, assim, carregando, tirando, levando, é uma doideira. É, no nosso caso, a gente ainda está nesse momento onde o conforto que a gente tem em turnê é ter um motorista mesmo, e, às vezes, em algumas turnês a gente tem um técnico de som, mas ainda não houve nenhuma turnê que a gente teve um técnico de som pela turnê inteira, porque aí choca a agenda de outras turnês de bandas, e a gente, com certeza, deve ser a banda que paga menos para eles, então, junta todo esse tipo de coisas como o Adriano estava citando, como você está tocando todo dia, você está participando da festa de alguém todo dia, por mais que aquilo lhe para você esteja estando todo dia, o cara que está vendo seu show, está vendo seu show só aquele dia na semana, ele vai querer conhecer você, vai querer interagir, então você tem que saber realmente dosar isso, só que numa situação dessa, eu até vi uma entrevista no Jô, que o Sepultura deu nos anos 80, e aí vocês estão falando, acho que das primeiras turnês na Europa e tinha que ser mais nesse fluxo, só que ainda mais difícil porque não tinha internet, não tinha toda essa... É, nós fizemos uma greve de banho, na verdade, em protesto contra a banda alemã que não falava inglês com a gente, dava todas as instruções em alemão e a gente tinha que se virar lá, apesar de eu até entendo um pouquinho, assim, mas ficamos oito dias sem tomar banho, show todo dia, e... Ah, foi legal, a gente era jovem. Esse tipo de situação no nosso caso, por exemplo, já não teve problema de cultura e tudo mais porque eu acho que com a internet e as pessoas estavam indo para ver um show da gente ou as bandas que a gente abriu nas primeiras turnês, a gente abriu o Poff Monster para o Guided by Voices para o Neutromico Hotel e eram todas as bandas que eram interessadas em cultura brasileira e que estavam muito felizes de estar tendo uma banda nova que são meninos novos, brasileiros, estão ali tocando com eles, todo mundo vinha conversar, então foi sempre tudo muito hospitalidade, mas nesse fluxo também, a gente tinha que montar o palco todo rapidão e desmontar em dez minutos para não atrasar a troca de palco para a próxima banda. Viajarmos muito tempo também na primeira turnê sem backline porque a gente não tinha dinheiro para pagar um backline na primeira turnê, então era só fazendo show com bandas que podiam impressar o backline para a gente e viajando em um carro normal mesmo, popular, tipo uma Blazer, sei lá, cinco pessoas nesse carro viajando no Estados Unidos inteiro. Mas esse é um processo que se aprende muito também, você aprende a tocar com qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de PA, palco, palco que é triangular, palco que tem um buraco aqui, outro, você não pode levantar a cabeça que bate não sei aonde, então isso é uma experiência fantástica também porque você tem tudo sempre Sim, adicionou muito porque a banda virou também no palco que vem para o Brasil as pessoas elogiam o show, se não fosse essa coisa, essa primeira turnê em 2014 que foi realmente bem desgastante, a gente voltou tipo vocalista com calo nas cordas vocais, a gente, eu com tendinite, toda essa coisa porque não tinha a estrutura necessária, a gente não tinha a disciplina necessária, mas alimentação, não era nem festar todo dia porque a gente também terminava um show tinha que dirigir quatro horas porque dirigia mais oito horas para o dia seguinte, então foi meio que desumano essa primeira turnê, mas agora já tem melhorado a estrutura também conforme, e o massa de você fazer turnê fora também nesse fluxo de passar por várias cidades, está sempre meio que fazendo a mesma rota e toca em Chicago duas vezes no ano e quando você vai tocando, você vê que ano passado você tocou na cidade para 50 pessoas, aí dessa vez que está tocando lá já tem 80 pessoas e aquelas 50 que foram da vez passada vieram e trouxeram mais gente, então acho que quando você está fazendo as coisas, por mais que as condições não sejam sempre as favoráveis, mas você escolheu aquilo para você e você tem algo também para dizer, você confia no seu trabalho, você vai sempre estar fazendo do melhor jeito possível e todo mundo que estiver presenciando aquilo ali vai poder falar bem e disseminar aquilo a seu favor também, de modo que na próxima vez vai ser ainda melhor e eu acho que é essa noção da ralação que você tem que ter também quando você não só para fora também, mas aqui no Brasil lógico que dá para você também fazer esse tipo de turnê e passar por várias cidades se você quiser, se você tiver um back line se você se propuser a fazer uma turnê de cinco shows toda semana no Brasil você consegue fazer, só que você também vai estar passando por um monte de outras situações que você tem que estar preparado para lidar com elas e também não vai poder ficar chorando quanto a isso eu lembro eu fiz muito no final dos 90 início dos 2000 eu acompanhava muita turnê das bandas que a Motor Music trazia para o Brasil e era engraçado porque às vezes você tinha banda brasileira abrindo numa parte da viagem assim os americanos eles carregavam o equipamento todo, desmontavam e os brasileiros tinham hold não pegavam os equipamentos caramba essa herança escravocrada nossa é dos infernos né assim eu acho que tem isso e aí eu lembro do Fugaz a segunda turnê do Fugaz os caras fizeram 13 shows no Brasil e naquela época 97 fazer 13 shows no Brasil os caras estavam afim de fazer é uma coisa que eu acho também aqui no Brasil as bandas tem uma noção de de público e de sucesso que é muito ainda presa no mainstream e e acha que tá tocando pra 50 pessoas que tão pagando ingresso pra ver seu show e tão comprando seu merch e vão voltar todos esses tocando na cidade é ruim você tá vendendo 50 ingressos e na verdade as bandas que às vezes chegam aqui como headliner pra esses festivais mais ins Dolapalooza e eles não passam de 200 300 pessoas em shows em casas de show nos Estados Unidos a diferença é que eles vão fazer show pra 300 pessoas em 70 cidades então a matemática é maior do que você fazer 3 shows no Brasil pra 2 mil pessoas é meio que você fica equilibrando as coisas mas essa noção de que o sucesso é sucesso quando é astronômico é grande eu acho que te impede te tolhe de fazer muita coisa e chegar em mais gente ainda o que eu acho é que nos Estados Unidos tem uma estrutura assim pra quem tá começando sabe acho que no Brasil por exemplo nas cidades menores né não sei pelo menos é meu ponto de vista difícil você ir pra uma cidade menor assim em Minas Gerais ou é difícil você rodar o país no início eu acho que os Estados Unidos eles têm uma estrutura pra quem tá começando pra quem tem médio porte pra quem então isso é muito legal você tem você consegue circular e fazer turnê enfim em lugares apropriados em lugares que as pessoas vão em lugares que são ativos eu acho acho que você tem cidades menores com mais estrutura né você tem mais você tem mais distribuição de renda exatamente as cidades menores são mais mais desenvolvidas assim né mas desenvolvidas nesse sentido de música ao vivo mesmo sim porque você pensar que desde os anos 20 tem anos 20 tem artistas fazendo turnês lá indo pra casa de shows e indo com um grupo de jazz tocando todo dia porque tem que vender o disco ali por 50 centavos pra conseguir comer então essa cultura de música ao vivo eu acho que fora do Brasil e também o que que é a cultura pop lá nos Estados Unidos o que que é a cultura pop é que você vê galera do do axé do forró eles estão fazendo shows todo dia da semana também mas eu acho que a estrutura é a estrutura do país né aqui você não pode pegar um tour bus por exemplo e sair pela estrada aqui meu você vai pegar São Paulo Brasília ou São Paulo Recife meu não dá do mesmo jeito que você ter seu próprio backline e levar pra todo show que é uma coisa muito mais cara e nos Estados Unidos pô você entra no palco às 8 da noite 9 da noite 11 horas é o curfio a galera vai pegar o transporte vai pra casa o carro vai estar estacionado ali tá tudo certo aqui senta no palco uma da manhã duas da manhã geralmente eu acho sabe uma falta de respeito com o público com o artista com os profissionais que trabalham na casa com tudo né você não tem transporte depois pra voltar enfim mas é uma cultura do Brasil a galera se acostuma com isso né de ir pra show mais tarde tudo mas eu eu sou muito mais essa estrutura sabe mais regada onde você tem condição de descansar depois pra um próximo dia e tocar cedo realmente então isso ajuda muito essa estrutura que você falou americana não só das estradas como né a organização do país no geral que é um país bem mais desenvolvido do que o nosso aqui tem muito mais cidades próximas né também você vai pulando se você sair do Rio de São Paulo pra ir até o Rio você tem o que sei lá nem se você passa por Campinas mas fala Campinas Campinas onde tem show de rock no Bar do Zé entendeu é difícil é aquilo é que a música que a gente faz aqui no Brasil ela não é uma música popular porque em Campinas em Bragança Paulista em Atibaia vai sempre ter ali um lugarzinho de forró de música bem popular brasileira mesmo tocando agora eu acho que e o sertanejo que domina o Brasil no interior é muito diferente o povo do interior e o povo das capitais mas mesmo na capital tem música sertaneja rolando todo dia ao vivo e eu acho assim a nossa cena que é essa coisa sei lá mais elitista e fica lá dependendo de Sesc ai vou lançar meu disco quando você vai lançar no Sesc ai mesmo que legal legal adoro tocar no Sesc mas tirando o circuito Sesc é e o Sesc é um circuito você paga o ingresso barato é muito organizado começa na hora você toca cedo ai eu acho que entra uma questão por exemplo quando esses festivais gringos como o Lollapalooza por exemplo veio pra cá e mesmo enfim eles colocaram o horário cedo as pessoas falaram que não iam mas foram o pessoal do teatro a galera do teatro conseguiu educar o público é isso que eu estou dizendo eu acho que isso pode mudar mas para as casas de show eu acho porque que os shows sempre começam tarde porque para as casas de shows a entrada do bar a receita do bar é muito importante é uma coisa muito importante entendeu sim eu sei que é complicado e é não eu sei mas para o Sesc por exemplo não é então o Sesc pode ter o horário dele agora vai falar para um cara que está ali tocando uma casa de shows é e já tem cara fazer isso no estúdio SP aquele cedo sentado não é ninguém lá né tipo as pessoas não saem de casa então assim a gente está sempre brigando com essa com esse costume cultural aqui no Brasil até também em Buenos Aires também é tudo de madrugada as pessoas saem de casa às três da manhã é bizarro é uma questão cultural e isso tudo dificulta a existência dessa cena aqui e por isso que é muito quando a gente vai tocar fora a gente fala cara poderia ser assim né poderia ter um show às nove da noite entendeu e se você pensar o estado de São Paulo tem cidades tem um vamos dizer uma rede de cidades que poderia ter um super circuito e não existe não existe eu lembro de eu fazer com essas bandas gringas que era meio na época desbravamento que era fazer São Paulo Piracicaba Curitiba Londrina e voltar para São Paulo entende esse era o máximo de circuito e mesmo assim não era um circuito muito fácil o show do Black Sabbath por exemplo entraram sei lá acho que nove nove horas no palco o estádio estava lotado todo mundo chegou na hora porque meu sabe que os caras vão entrar na hora então é uma coisa realmente de cultural cultural de educação de tentar reeducar o público e para para poder curtir mais o show para a gente ter energia suficiente e não chegar duas da manhã já tem que entrar no palco você tem que dar aquela reagrupada para tirar a energia de algum lugar gente vou abrir para o público tem uma pessoa com o microfone rodando então quem quiser só levantar a mão eu vou abrir eu vou abrir